Bora iniciar pessoal, uma nova série com uma carabina aqui, icônica, vou mostrar para vocês Pensa na carabina top, bonita essa danadinha viu, pessoal olha só, essa aqui é a 635 né Galera, olha essa coronha, olha isso aqui, que carabina top, ó, veio até uma aranha R8 Spider, vamos sair daí, bom, pessoal olha só, vou fazer o seguinte, os primeiros testes que eu vou fazer com essa carabina aqui A gente vai fazer os testes nela com a mira aberta tá, então para começar eu vou, logicamente aqui já tem aqui um tambor né Com vários chumbos aqui, 8 unidades, mas eu vou fazer aqui uma recarga, vou mostrar para vocês aqui Vou usar o chumbo indicado pela roça e também vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar aqui né, vou municiar aqui para vocês verem como que funciona, olha só 8 unidades a gente coloca aqui e depois galera, a gente vai simplesmente colocar essa pecinha aqui para afundar o chumbo Não pode ser com a unha, não pode ser com o objeto, contudo, de preferência né, se você não tem esse objeto aí ainda Pode usar até a própria saia do chumbo né, vai afundar, tá vendo, porque ele não pode ficar saliente igual está aqui Senão vai cortar o chumbo e não vai dar precisão, então usa esse objeto que vem junto aí com a roça né Essa aqui é uma versão standard então, aqui eu estou usando uma capa aqui, então ó, ficou bem escondidinho né Então, o primeiro teste pessoal que a gente vai fazer vai ser o disparo na mira aberta Aqui na frente, eu vou colocar, posicionar alguns objetos aqui e a gente vai fazer o teste para saber se ela tem uma boa precisão Em distâncias variadas, começando aqui pessoal, lá naquela pedra dá 60 metros Porém, eu vou me posicionar aqui, depois a cerca, então, creio eu que vai ser em torno de 50 metros Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar alguns objetos ali, latinhas e também uma lá em cima da pedra Então, vai dar em torno de 50 metros Vamos ver como é que ela se comporta né, já que a galera sempre fala que ela sempre trabalha na mira aberta Então, vamos ver como que ela vai comportar na mira aberta, na ação simples, beleza? Beleza? Então, bora aí e daqui a pouco vamos começar a bateria de teste nessa danadinha Galera, olha só Aqui tem um alvo Aqui tem um Aqui tem um e aqui tem um Eu vou ficar aqui ó, 50 metros, tá? R8 200 bar na pressão do cilindro Bora lá Aí, a danadinha Lembrando pessoal, tá ventando muito E, sei não hein Será que vai ser possível? Vou ficar aqui ó Bem aqui Vamos ver se vai ser possível E vamos lá É moçada, faltou chumbo aí né Já tinha feito uns testes aí Uns disparos aí de reconhecimento E depois decidi fazer né Aí o vídeo pra vocês Bom, vou aqui buscar um tambor né E já volto Olha só a ventania pessoal Olha só no rumo da latinha da Monster Olha só a ventania Então isso também prejudica bastante também os disparos Mas Galera, nesse momento aqui eu não tava encontrando O magazine né Eu tinha feito a recarga dele aí Tinha pegado apenas um Eu não tava contando que eu ia gastar apenas um né Mas infelizmente Não foi dessa vez Porque eu tinha gastado um pouquinho antes E depois Eu errei um né Então Eu não tava contando que eu ia errar aquele primeiro pessoal Mas É isso aí Magazine Eu encontrei E Bora Bora Novamente E tentar aí Executar essa latinha Eu não sei Eu sei Eu é EuTo É, moçadinha, por ser o primeiro contato que eu tô tendo com essa carabina, até que eu não me saí muito mal, né? É isso aí, nessa distância, mira aberta, chama. Mas tá bom, essa aqui gravou, pois é galera, fui lá, peguei o jeito, primeira vez, primeiro disparo que eu fiz com ela, aqui a 60 metros, né? Então depois que eu peguei o jeito dela, né? Eu vi que ela tava um pouco alta aqui, depois que eu botei, eu fiz a compensaçãozinha, né? E tá aí o resultado, beleza? Então é isso aí galera, a gente vai depois fazer os testes de agrupamento. É aí, quem gostou, dá aquele like, se inscreva no canal e tchau, obrigado! Tchau, tchau!